15 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 37 gols marcados e 27 gols sofridos. Getúlio, Jadson, de novo com o Getúlio. Chega a primeira marcação, acabou furando. A sobra do Jadson, tem a opção na direita, pode pintar o chute perna esquerda, rasteirinho. Autoriza o árbitro, Lourenço ou Jadson. Vem o Jadson, perna à direita, na bola, Matheus Nogueira. Matheus Nogueira se esticou todo, ele que já é bem alto, 1,90m. Tenta, tenta sair jogando no contra-ataque ali com o Erisson, tem o Patrick pertinho. A disputa com o Lourenço, Jadson chega também na marcação. Bruno Silva fez a falta. E olha a reclamação do jogador do Havaí, hein? Tá expulso. O Erisson tava com a bola, o Bruno Silva foi lá, fez a falta. Mas tem falta pro Havaí, cobrada pelo Lourenço, direto pro gol, defesaça do Matheus Nogueira. Uma linda defesa, depois de uma linda cobrança. Dois homens na barreira, ó, ela pega uma curva. Apenas o Patrick na barreira. Autoriza o árbitro, Jadson, perna à direita, Matheus Nogueira. João Lucas, Copete. Encara a marcação do Everton, do Patrick também. Levantamento pra dentro da grande área, defesa do Matheus Nogueira. Uma bola que se estivesse no meio da área ele podia segurar, né, tranquilamente. Mas ali tá muito perto da... Estádio pequeno, a gente consegue ouvir bem tudo. Arremesso lateral já cobrado, a disputa pelo alto, Leandro Camilo, depois o Patrick. E a gente segue querendo saber mais informações. Olha o chute de longe, a bola sai pelo lado. Autoriza o árbitro, Lourenço. Perna à direita na bola, fechadinho. A disputa pelo alto fez a defesa do goleiro. Tá viva lá pra dentro, Copete. Todo mundo já dentro da grande área, Lourenço lá pra dentro, buscando o Jean Kleber. Sobra a perna esquerda com desvinho! Gol não tá valendo. Levantou o bandeira, posição de impedimento marcado, volta tudo. De novo, ó. Cobrança de falta do Lourenço, Jean Kleber. Opa! No peito do Diego Renan, né? Bola alçada lá pra dentro, Copete de cabeça! Gol do Havaí! O colombiano coloca a bola no fundo do gol e abre o placar, tiro zero. De novo pra você, a cobrança, o cruzamento perfeito na cabeça. Mas não tá conseguindo chegar na área. Olha a bola lá do lado esquerdo. Caiu o Rangel, encara a marcação, tentou o cruzamento, pode bater direto pro gol. Perna à direita! Vidal, volta com o Ícaro. Já olha lá pra frente, busca a melhor opção, levantamento, bola longa, dominou no peito, chute cruzado pra fora! É teu! Tome esse presente depois do cruzamento do Poveda! Tome esse presente depois do Rio Grande 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 Legenda por Sônia Ruberti